Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de julho vai aumentar a quantidade de biodiesel no óleo diesel para diminuir a poluição. Brasil ganha mais 5 centros de especialidades odontológicas e ultrapassa a marca de mil unidades de tratamento bucal pelo programa Brasil Sorridente. 80 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa nos últimos 10 anos. E ainda, já está funcionando o atendimento bilingue em espanhol e inglês para o turista que tiver problemas com trens e ônibus no Brasil durante a Copa do Mundo. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!